Beleza pessoal, dessa vez eu vou fazer diferente aí pra galera aí, aproveitar aqui O pessoal tá se inscrevendo bastante Eu vou deixar esse arquivo MIDI aqui, vou deixar o MIDI E vou deixar o playback ampliar do jeito que eu tô fazendo aqui, tá? Vamos ver como que tá aqui o sample Então eu vou deixar na pasta aí, na descrição, dois arquivos, tá? É o MIDI dessa música aqui e o playback MP3, tá? É Coração Pirata do Eduardo Costa, tá? Então eu vou deixar aí na descrição o link pra você vai na pasta Você pega a pasta, baixa Depois quando você for extrair, que ela tá em RAR Quando você for extrair, aí você coloca a senha, tá? A senha eu vou falar no vídeo, tá? Então é a Coração Pirata do Eduardo Costa Eu vou deixar o MIDI, arquivo MIDI pra teclado E deixar o playback MP3, tá? Então aproveita, se você não for inscrito no canal, se inscreva aí pra ajudar o canal Porque eu quero continuar postando aí É o primeiro vídeo dessa série que eu vou postar o arquivo MIDI junto com o playback Se as pessoas se inscreverem no canal, a maioria dos que eu postar agora vai ser assim Vai ser o arquivo MIDI, uma pasta com arquivo MIDI e com o playback, tá? Esse aqui é o playback Vamos ver como é que tá o MIDI aqui agora Então é isso aí pessoal, vou deixar o link na descrição aí A senha vai ser Costa, tá? Questão do Eduardo Costa A senha vai ser Costa Então não deixe de se inscrever no canal Compartilhe com o seu amigo que usa karaokê Ou então usa playback Ou então usa MIDI E pra ajudar o canal a crescer mais Pra eu continuar postando mais arquivo pra vocês aí, tá bom? Espero que goste aí Um abraço a todos aí Valeu, até o próximo vídeo